YouTube ou Instagram? Qual dá mais dinheiro e por qual deles você deve começar? Isso e muito mais eu vou te falar aqui nesse vídeo. E aí pessoal, Gabi Cervantes aqui. E hoje eu vou comparar alguns pontos positivos e negativos de cada uma dessas redes sociais. Pra que dessa forma eu consiga te ajudar por qual delas você deve começar. Eu vou te falar aqui por qual delas dá pra ganhar mais dinheiro e de forma mais rápida. Depois, em qual delas é mais fácil de crescer, se é mais fácil ganhar seguidores no Instagram ou ganhar inscritos no YouTube. E por último, eu vou te falar aqui por qual delas é melhor pra começar, YouTube ou Instagram? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou revelar qual dessas redes sociais eu, Gabi, usaria caso eu estivesse começando no marketing digital do zero hoje. Mas antes de eu te falar aqui tudo isso, aproveita e já deixa um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui eu sempre posto muito conteúdo pra te ajudar a ganhar mais dinheiro pela internet. Vamos lá. Por qual dessas redes sociais é melhor pra ganhar dinheiro e qual delas é mais fácil de ver resultados? YouTube ou Instagram? Geralmente, no YouTube, os resultados são de médio a longo prazo. Eu diria aí que em torno de uns seis meses a um ano pro seu canal decolar. Já no Instagram, é possível você ver resultados mais rápidos. Em algumas semanas ou poucos meses, você já consegue vender pela internet. Então, nesse ponto aqui, o Instagram acaba tendo uma vantagem sobre o YouTube. É bem mais fácil e bem mais rápido de você começar a vender pelo Instagram do que você começar a vender pelo YouTube. Contudo, não necessariamente você vai demorar esse tempo pra ver resultados, porque isso aqui é subjetivo. Pode variar muito de pessoa pra pessoa. Então, não necessariamente você vai vender mais rápido pelo Instagram, pode demorar alguns meses a mais pra você ver resultados nessa mídia. E não necessariamente você vai levar mais tempo pra ver resultados no YouTube. Pode ser que você consiga ver resultados mais rápidos. Por exemplo, quando eu criei o meu canal no YouTube, logo no primeiro mês, eu já consegui fazer venda. Eu tinha pouco mais de 200 inscritos e já estava vendendo. Mas, geralmente, pode demorar um pouco mais pra você ver resultados. Em um outro canal que eu tive antes desse daqui, no qual eu não aparecia e produzia conteúdo em um outro nicho, eu demorei mais tempo pra ver resultados. se eu precisei de mais alguns meses. Portanto, isso pode depender de canal pra canal e de pessoa pra pessoa. Outro ponto importante sobre os resultados financeiros é que, no YouTube, você consegue a monetização pelo Etsy, que funciona praticamente como uma renda passiva no seu canal. Então, isso acaba sendo mais vantajoso do que no Instagram. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, eu postei esse vídeo aqui no meu canal no YouTube há muito tempo atrás. Olha só, eu postei em agosto de 2020. E até hoje, esse vídeo continua trabalhando pra mim no piloto automático. Esse vídeo tá com quase um milhão de visualizações, vai bater daqui a pouco. E esse único vídeo me trouxe mais de 54 mil reais no total, desde a sua publicação. E o mais louco de tudo é que esse vídeo vai continuar trabalhando pra mim no piloto automático. E pode ser que daqui uns anos, quando eu voltar aqui pra ver a receita, eu tenha ganhado ainda mais dinheiro com esse único vídeo. Ou seja, é praticamente uma renda passiva. Um trabalho que eu fiz uma única vez e vai continuar trabalhando pra sempre aqui pra mim. Porque aqui no YouTube, você consegue monetizar os seus vídeos com o AdSense. Os AdSense são os anúncios que aparecem aqui nos meus vídeos. E depois que você cumpre alguns requisitos, é possível você habilitar essa monetização do AdSense nos seus vídeos. Contudo, esse vídeo que eu te mostrei aqui é um ponto fora da curva, tá? Não é todo vídeo do meu canal que eu tenho esses resultados. Aquele vídeo tá com quase um milhão de visualizações. Não é todo vídeo do meu canal que eu atinjo essa quantidade de views. Então, nem todos eles me trazem essa quantia de dinheiro. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo revelando o quanto o YouTube já me pagou só de AdSense, comenta aqui abaixo desse vídeo. Porque aí, eu posso mostrar os meus resultados. E mais importante do que isso, como eu consegui esses resultados. Pra que dessa forma, você consiga melhorar a monetização dos seus vídeos também. E olha, eu sei que a grana da monetização daquele vídeo foi gorda, mas eu não uso o meu canal no YouTube só pra ganhar dinheiro dessa forma. Eu uso o meu canal como fonte de tráfego pro meu funil de vendas. O que eu posso te garantir que é muito mais lucrativo do que usar o AdSense. E se você quiser entender como que eu uso o meu canal no YouTube pra ganhar muito mais dinheiro, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui abaixo na descrição desse vídeo, um outro vídeo do meu canal, onde eu explico com mais detalhes como que eu faço pra ganhar dinheiro no YouTube. Lá eu vou te mostrar como que eu faço pra ter resultados até melhores do que esse que eu te mostrei na tela com o AdSense. Agora eu vou comparar outro ponto importante aqui com você, que é sobre a produção de conteúdo nessas mídias. Em qual delas é mais fácil produzir conteúdo e em qual você consegue ver mais resultados? No YouTube ou no Instagram? Olha, é muito mais fácil começar criando conteúdo pro Instagram do que no YouTube. Porque no Instagram você não precisa de muita coisa pra começar. Você só precisa de um celular e dá pra fazer tudo ali com o seu celular. Você consegue criar os posts, editar, publicar, tudo de forma simples, rápida e fácil, só com o seu celular. Sem contar que os posts ou vídeos que você posta no Instagram são conteúdos bem mais simples de criar. Não precisa ser um conteúdo denso e demorado como é no caso do YouTube. Já no YouTube, dá muito mais trabalho de criar conteúdo. Porque você tem que escrever o roteiro, gravar, editar, fazer a thumbnail, fazer o SEO. É muito mais trampo criar conteúdo pro YouTube. Além disso, é muito mais fácil de gravar um conteúdo em vídeo pro Instagram do que gravar um vídeo pro YouTube. Pensa comigo, no Instagram você pode pegar o seu celular assim, começar a falar, se gravar de forma bem mais natural. Enquanto que no YouTube, você precisa posicionar uma câmera na sua frente e começar a se gravar. E muitas pessoas não sabem como gravar um vídeo pro YouTube corretamente. Primeiro que elas posicionam a câmera já num ângulo errado. Segundo que muitas pessoas, ao invés de olhar pra lente como eu tô fazendo agora, elas ficam olhando pro visor da câmera. E fica o vídeo inteiro falando desse jeito aqui. Dá até agonia de assistir um vídeo onde a pessoa não olha pra lente. Agora eu tô olhando pra lente, ó. Agora eu não tô. Olha só como que dá diferença. E muitas pessoas não sabem como se gravar corretamente. Elas ficam olhando pra elas mesmas no visor da câmera. E isso dá muita agonia. E em terceiro lugar, muitas pessoas, quando vão gravar vídeos pro YouTube, elas ficam parecendo um robozão. Tipo assim, olha. Nesse vídeo, eu vou te falar as principais diferenças entre o YouTube e o Instagram. É, no YouTube, a principal diferença... Bom, você já entendeu aqui o que eu quis dizer, né? E no começo, é assim mesmo. Demora um pouco mais de tempo pra você se soltar e falar com mais naturalidade diante das câmeras. Mas é questão de tempo e de prática pra você melhorar. Já no Instagram, é muito mais prático de gravar vídeos e perder a timidez pra falar. Porque é muito mais fácil você se sentir confortável segurando o seu celular do que diante de uma câmera que, muitas vezes, você nem sabe como funciona. Contudo, embora seja muito mais fácil e prático criar um conteúdo no Instagram, o conteúdo que você cria pra essa rede social morre depois de pouquíssimo tempo. Um post ali no feed, o Instagram entrega por no máximo 48 horas. E se for um stories, então, putz, dura só 24 horas. Então, é muito pouco tempo. Por isso, nesse quesito, isso acaba sendo uma desvantagem pro Instagram. Já no YouTube, um conteúdo que você cria vai continuar trabalhando por anos e anos ali no automático e vai virar aquela bola de neve pra você. Por exemplo, aquela hora, eu te mostrei aqui um vídeo do meu canal que eu postei há mais de um ano atrás e que continua me trazendo monetização com AdSense e vendas pro meu negócio. Então, embora o conteúdo que você cria pro YouTube dá muito mais trabalho, pelo menos, aquele conteúdo vai continuar trabalhando pra você por anos e anos no piloto automático. E isso faz com que, de certa forma, você tenha mais liberdade. Porque você não precisa ficar se matando de postar conteúdo todos os dias. No YouTube, você pode manter uma frequência menor de conteúdos, enquanto que no Instagram, você precisa postar com uma frequência maior. Justamente porque lá, o conteúdo morre mais rápido. E agora, eu vou te falar aqui por qual deles é mais fácil crescer. E depois, eu vou te falar por qual deles compensa mais você começar. Então, fica comigo ainda até o final desse vídeo, porque tem muita coisa importante pra te falar aqui. E no final, também, eu vou te falar por qual dessas redes sociais eu, Gabi, começaria, caso eu estivesse começando hoje no marketing digital. Bom, é mais fácil ganhar seguidores no Instagram ou é mais fácil ganhar inscritos no YouTube? No começo, é muito mais fácil ganhar seguidores no Instagram do que inscritos no YouTube. Mas depois, o jogo inverte. E eu vou te explicar aqui o porquê. É muito mais fácil você alcançar os seus primeiros mil seguidores no Instagram do que alcançar os seus primeiros mil inscritos no YouTube. Isso porque, no começo, o algoritmo do YouTube não vai recomendar os seus vídeos. Você precisa, primeiro, conquistar a confiança do YouTube pra que, depois, os seus vídeos sejam recomendados na plataforma. Já no Instagram, é muito mais fácil e rápido de ganhar seguidores, porque o algoritmo distribui melhor os seus conteúdos no começo. Já no YouTube, não. No YouTube, é bem mais difícil de você conquistar a confiança desse algoritmo. Tanto é que várias pessoas conseguem ter aí mais de mil seguidores no Instagram, enquanto que, no YouTube, isso é mais difícil de acontecer. Contudo, depois que o seu canal cresce e pega velocidade, fica muito mais fácil de ganhar inscritos do que ganhar seguidores. Isso porque os seus conteúdos antigos vão continuar trabalhando pra você e vai virar uma bola de neve. Por exemplo, na minha humilde opinião, é muito mais fácil sair de 10 mil inscritos pra 100 mil inscritos do que sair de 10 mil seguidores pra 100 mil seguidores. Não que alcançar tudo isso seja fácil, longe disso. Você precisa trabalhar muito pra atingir 100 mil inscritos ou 100 mil seguidores. Contudo, comparando aqui uma rede social com a outra, é muito mais fácil sair de um canal com 10 mil pra 100 mil do que um perfil no Instagram de 10 mil pra 100 mil. Mas, ah, isso se você estiver atraindo seguidores reais pro seu perfil do Instagram, tá? Porque se você estiver comprando seguidores, usando automações, fazendo sorteios ou qualquer outra merda, aí não vai valer. Eu tô falando de seguidores reais mesmo, seguidores que são engajados com o seu perfil. Portanto, depois que o seu canal cresce e pega velocidade, fica mais fácil de ganhar inscritos do que ganhar seguidores. Inclusive, na minha opinião, um inscrito vale muito mais do que um seguidor. Porque um inscrito, geralmente, é um público muito mais qualificado e vai passar mais tempo consumindo o seu conteúdo. Por exemplo, um inscrito pode assistir 20 minutos do seu vídeo e depois maratonar vários outros vídeos do seu canal. Enquanto que no Instagram, por mais que o seu seguidor assista todos os seus stories e veja todos os seus posts, ainda não dá o mesmo tempo de tela que um inscrito te daria. Por isso que, pra mim, um inscrito tem um peso bem maior do que um seguidor. Inclusive, você já se inscreveu aqui no meu canal no YouTube? Poxa, se inscreve aqui, porque eu sempre posto muito conteúdo sobre marketing digital pra realmente te ajudar a ganhar mais dinheiro pela internet. Então, se inscreve aqui e já ativa o sininho das notificações pra você receber os avisos dos meus próximos vídeos. E, ah, aproveita e já me segue lá no Instagram, porque lá eu compartilho um pouco dos meus bastidores e passo várias sacadas legais pra te ajudar a crescer no marketing digital também. Beleza, eu te falei aqui um monte de coisas, mas por qual delas começar? YouTube ou Instagram? E por qual delas eu, Gabi, começaria hoje? Olha, isso aqui é subjetivo. Vai depender de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que vão se identificar mais com o YouTube e tem pessoas que vão se identificar mais com o Instagram. Mas, basicamente, se você quer resultados mais rápidos e com pouco trabalho na produção de conteúdo, então comece pelo Instagram. Já se você quer resultados com efeito de renda passiva e que funcionam no piloto automático, então comece pelo YouTube. Na verdade, o ideal é você combinar os dois. Porque, como eu te falei aqui, ambos têm vantagens e desvantagens. Por isso, se você combinar os dois, você pode combinar os pontos mais fortes de cada um deles. Beleza, Gabi. Mas por qual deles você começaria? Olha, eu, Gabi, começaria pelo YouTube. Por quê? Porque eu, Gabi, me identifico muito mais com a forma de criar conteúdo pro YouTube do que com a forma de criar conteúdo pro Instagram. E mesmo sendo muito mais trabalhoso criar vídeos pro YouTube, e mesmo sendo até mais demorado pra ver resultados, eu prefiro muito mais gastar o meu tempo e a minha energia em algo que eu sei que vai continuar trabalhando pra mim por anos e no piloto automático. Contudo, de forma alguma, eu descartaria o Instagram. Eu usaria os dois e de forma combinada. Porque o Instagram é uma ferramenta poderosíssima e pode botar muito dinheiro no seu bolso. E agora vão aparecer dois vídeos aqui na tela pra você. Se você quiser começar pelo YouTube e crescer nessa plataforma, assista a esse vídeo aqui. Já se você quiser começar pelo Instagram e crescer nessa rede social, assista a esse outro vídeo aqui. Corre lá pra assistir, porque eu te garanto que esses conteúdos vão te ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!